Vou facilitar a sua vida no vídeo de hoje e separei as 19 melhores promessas para você escolher para o seu time do modo carreira. Uma das melhores promessas brasileiras, tem muito jogador bom que vai te ajudar no seu modo carreira. Galera, antes de tudo, eu sou o Diogo Caifa09, mano. Sejam bem-vindos aqui ao canal, sejam muito, muito bem-vindos mesmo. Antes de começar o episódio, mostro os jogadores que temos na lista, eu quero que você venha com o seu like e se inscreva. Falta menos de mil inscritos para a gente chegar a marca de 10 mil inscritos, essa marca é muito importante, então conto com sua ajuda. No vídeo de hoje vai ter goleiro, zagueiro, lateral, meu campo, volante, meia, esquerda, meia, direita, meu armador, atacante, ponta, todas as posições e só os melhores. Obviamente tem muito jogador conhecido, mas eu acho que tem alguns jogadores que vocês não conhecem, principalmente os goleiros e também temos os últimos 3 atacantes que são promissores demais e podem ser o futuro do Brasil. Muito, quero te chamar só mais uma vez para você curtir esse vídeo e comentar de pouco a isso que você quer que eu traga as próximas promessas. Inglaterra, Espanha, Itália, Argentina, Japão, Coreia, qual? Então, deixe nos comentários que no próximo vídeo eu trago para vocês as melhores promessas de algum país ali, ali é claro. Lembrando que já tem a parte 1 desse vídeo com promessas desconhecidas, se você não conhece, não assiste o vídeo, acesse o link no card e procure aqui na descrição. Os goleiros, e o goleiro que eu trago para vocês é o Brasileiro Bento, que foi recém adicionado no FIFA, beleza? Primeira temporada dele no Alná, já tem uma face que não viu o Face, mas bem legal, beleza? Ele tem 80 de overall inicial, potencial de 85, valor de mercado de 26 milhões e menos de euros, hein? Valor de mercado ele é bem alto, ele tem ali o plus de goleiro, não goleiro líbero. Não tem um jogo físico tão bom, mas como é goleiro não precisa tanto, mas tem atributos interessantes, como reflexo, posicionamento de goleiro. Além de todos os atributos serem acima de 75, isso aqui é muito bom para ele, e tem um estilo de jogo ali de obstáculo, que é muito bom para consolidar, ainda mais seu jogo. Goleiro alto, destro, 25 anos de idade, que na minha visão deve ser o titulado da versão do Brasil. O que eu trago para vocês é o Brasileiro Luiz Júnior, brasileiro de 23 anos de idade, 1,94, maior que o Bento, tá? E eles tem atributos interessantíssimos, 23 anos de idade, muito novo, 15 milhões e menos de euros, seu valor de mercado, baixíssimo, o valor de mercado desse moleque, para um potencial de 84. Além de ter elasticidade boa e manejo também muito bom, interessantíssimo, tá? Tem a plus de goleiro, né? Estilo de jogo dele. Físico, é a mesma coisa do goleiro, mas tem elasticidade e manejo de 75, 76, reflexo de 7,7 e posicionamento de 76. Precisa melhorar seu chute como goleiro, mas olha só que interessante, ele tem 4 play styles, mano. Isso aqui é muita coisa para um goleiro de apenas 23 anos de idade. Passe longo, arremesso longo, saída aérea e obstáculo. Então isso quer dizer que ele é um goleiro que sai muito bem com os pés, tá? Tem um jogo com o pé muito bom e isso aqui é interessante. Aqui não aparecem os atributos deles de passe, essas coisas, mas, mano, isso aqui é muito interessante e bom para um goleiro se você quer usar aquele estilo de jogo, saindo com a bola dos pés do goleiro, né? E aí, o Van, eles são de 23 anos, recém convocado para a seleção do Brasil, 21 milhões e meio de euros, valor de mercado dele, beleza? 70 de jogador mundial, potencial aí bacana de 84 também, joga a perna direita, tem um ritmo bom de 77, passe interessante de 7,3 e condução de 76. 3 de fintas, 3 de perna ruim, beleza? Joga de lateral ali, como lateral atacante, meia direita, 0,1, ele joga bastante colivalente, tem uma aceleração de 7,9 e 6,7 e 7,6 e um botão em fôlego 77. Já no jogo mental tem atributos interessantes, no jogo técnico também, como controle de bola, cruzamento e condução, que chama a atenção, além de uma boa atributa ali para cobrança de falta e passe curto, sua playstyle e única média técnica, que ajuda muito o seu jogo. Agora o brasileiro lateral direito e meia direita, Ian Couto, que é do Manchester City, mas está emprestado ao Borussia Dortmund, que tem um ritmo de 84 aí, tá? Muito bom isso aqui, passe 7,6, condução 80 e defesa 7,1. 36 milhões e meio de euros, seu valor de mercado bem alto, vocês podem ver até porque ele tem ali, ó, como estilo de jogo, legenda ali, né? Ala e armador aberto, isso aqui é muito interessante, de lateral direito ele joga de atacante, o ponto ruim dele é na marcação, né? Mas é um lateral bem rápido, tá? Tem aí um potencial ainda bem alto de 86, tá? Para o lateral direito, muito bom, de 22 anos de idade, futuro lateral de seleção, aceleração 86, pico 84, agilidade 85, equilíbrio 83, além de controle de bola 80, cruzamento 83, condução 83. Esse cara no ataque te ajuda muito, além de ter bom lançamento e um ótimo passe curto, hein? Três play styles, passe de GPS, técnico e pé de vento. Consolida o jogo dele, né? Com um bom passe, bem técnico por conta de condução, além de ter pé de vento, que é muito rápido. Isso aqui é um lateral completo. O Otávio, de 22 anos de idade, que tem um overall inicial de 75, atua lá na equipe do Porto e um potencial de 84, hein? Esse defensor aqui é muito bom. Ritmo de 68, valor de mercado não tão alto de 13 milhões de euros, valor bem baixo pelo que ele pode te entregar, tá? Tem ali dois de vinte e dois de perna ruim. Defesa e marcador não tem um atributo de sair jogando, mas, mano, não é um zagueiro tão lento, mas tem uma boa impulsão, boa força. O jogo mental dele é forte ali, combatividade. O cabeceio dele é bem legal também. E vou te dizer a verdade, hein? Inspirava mais do Otávio. Pelo potencial que ele tem, inspirava atributos melhores, mas ainda merece estar na lista. Não tem nenhum, uma play style, mas tem um potencial bacana de 84, então ele pode progredir muito aí com o seu time. Mas a finalização dele tá bem escrita ali, em vinte e nove só. O que se destaca e eu gosto muito é o brasileiro Natan. Não sei como esse cara ainda não teve uma convocação pra sua seleção, mas enfim. Vinte e três anos de idade, setenta e quatro de valor inicial e o potencial bacana de oitenta e três. Valor de mercado de nem dez milhões de euros, nove milhões e meio, canhoto. Ritmo de 58, ritmo bem mais baixo, né? Tem dois de vinte e dois perna ruim também, isso aqui eu acho meio, não acho correto. Defesa sete e sete, físico sete e quatro. A torcida do Betis gostou muito de ver ele lá na equipe deles, né mano? Tem ali ele ainda com uma defesa saindo jogando, então ele tem um bom passe. Isso aqui é interessante, aceleração de sessenta e um. Impulsão sete e seis, força sete e sete. O jogo mental dele é bem forte também, principalmente interceptação. Tem ali atributos interessantes de noção defensiva dividido em pé e carrinho, tá? Além de um bom cabeceio e passe curto de meia a três. Seu jogo defensivo é muito bom, mas precisa de algumas melhorias e também não conta com play style. Tá, aqui vai pro Morato, lá do Nottingham Forte. Vinte e três anos de idade, zagueiro, canhoto, que tem um potencial bom, hein? De setenta e seis no verão inicial, potencial de oitenta e três. Atua na equipe do Nottingham Forte, de quinze milhão de euros, em sua primeira temporada pela equipe da Inglaterra, né? Dois de fim, tá? Dois de perna ruim, bom físico, bom jogo de defesa e um ritmo de ser meia a sete. Atributos interessantes de defesa e marcador, além de quebrar um galho como lateral esquerdo. Isso aqui é bem legal, tá? Aceleração meia meia, pique meia nove, impulsão oitenta e força incrivelmente oitenta e nove. Reação sete sete, combatividade oitenta, frieza sete cinco, interceptação sete cinco. Além de um bom cabeceio e lançamento e passe curto não são tão bons, mas pode ser melhorado e te ajudar muito. Boa noção defensiva, dividido em pé e carrinho, além de ter duas playstades de xerife. Vai mandar na sua defesa, além de uma playstade de passe longo, que ajuda muito seu estilo de jogo. Destaque aí pra equipe do Nottingham Forte, hein, mano? Esse cara tem ali dois zagueiros brasileiros muito promissores, isso aqui é bem interessante. Tem um Murilo de vinte e dois anos de idade, um oitenta de altura, mais um zagueiro canhoto, que tem um valor de mercado de vinte e dois milhões de euros. Esse para a Muntz, que é o maior injusto de não estar na seleção brasileira, tá? No FIFA ele vem com o overall de setenta e oito, um potencial de oitenta e quatro. Já foi monitorado pelo Manchester City, mas não chegou aí. Ritmo de setenta e dois, físico de oitenta e um. Dois de finta, três de perna. Ruim. Ele tem ali, mano, atributos interessantes para as três defesas, né, mano? Defesa, marcador e saindo jogando, então ele é muito bom. Aceleração e pique bem interessantes para um zagueiro, não é tão lento. Em cima, um zagueiro até que rápido, força, incrivelmente noventa. Um zagueiro muito forte na minha série que eu tenho com o Nottingham Forte, mano. Impressionante o Murilo jogando. Além de ter uma boa reação, combatividade, frieza e interceptação. Ali o cara tem um controle de bola de sessenta e nove. Com o ABC o sete e cinco, lançamento sete e um. Além de um passe curto de meia nove, tá? Carrinho sete e oito, dividindo para sete e nove. Dançando na ofensiva sete e oito. Além de atributos, play styles, de passe long, xerife, mais um para mandar na sua zague, hein? A defesa do Nottingham Forte tem um potencial gigantesco para o futuro. Cara, deixa eu te apresentar um conteúdo incrível que você não pode ficar sem ele. Solando FC Elite 25. Basicamente é um conteúdo que você aprende tudo sobre o FIFA. Exatamente tudo que você precisa saber. Detalhes que você não sabe como manusear no Maldo Carreira. Gameplay. Você vai saber de ponta a ponta como estudar e entender e ter a melhor gameplay. Vocês viram aí que nas últimas atualizações a EA já mudou totalmente o jogo. Não é o mesmo jogo que vem no lançamento e tem muita gente reclamando. Para você ter a melhor gameplay, ter conhecimento do FIFA sobre o Maldo Carreira, slides, táticas, mano. O conteúdo de táticas do UFC Elite é, mano, incrível. Eu te convido a conhecer. O link está na descrição. Acesse aí. Se você tiver interesse, adere pelo link do jogo e ajude o canal que isso é muito importante. E para mim é um dos zagueiros mais promissores que temos para os próximos anos da seleção brasileira. Juntamente com o Murilo, mano. É o Lucas Beraldo. O cara joga de zagueiro lateral esquerdo. É canhoto, 20 anos de idade. Tem um potencial bacana de 85 e um overall inicial de 77. Isso aqui é legal, tá? Isso aqui é legal demais. 67 ritmo, defesa 76, físico 73. 23 milhões de dinheiro de valor de mercado. Acho até que basta pelo potencial que ele tem e pelo que joga. Tem ali bons atributos de saindo jogando em marcador, além de lateral ali, beleza? Físico dele chama a atenção pelo pique. A aceleração não tão alta de 63. Impulsão 82. Não é um zagueiro tão forte. Bom, o Murilo e o Morato, tá? A reação dele é muito interessante. Jogo mental. 7-5. Combatividade 80. Interceptação 7-4. Além de um ótimo controle. Bom cabeceio. Bom lançamento. E um ótimo passe curto. Além de uma ótima dividida em pé e carrinho para ajudar o seu jogo. Além de passe guiado e carrinho limpo também, cara. Que ajuda demais no seu estilo de jogo. Tego agora para vocês o André Santos, tá? Brasileiro que é do Chelsea. Expressado ao Strasbourg. O cara tem um overall de 75. Potencial altíssimo, tá? Um dos maiores... Um com os maiores potenciais aqui de 86. Ritmo 7-3 para o meio campo. Meio campo barra volante. 3 de perna win. 3 de fintas. Valor de mercado muito baixo de 7 milhões de euros. Galera, para um cara que tem um potencial de 86, mano, é um overall muito baixo dele. Vocês não acham, não? O valor de mercado também. Bom, box to box é uma das suas especialidades. Além de conteminação, beleza? Ele pode ter um físico interessante de 7-7. Pique 7-1. Agilidade 7-4. Impulsão 7-8. Visão 7-3. Posicionamento de ataque 7-3. Além de boa combatividade e frieza. O cara tem bons atributos de controle de bola. Condução. Lançamento. Passe curto para o meio campo ser muito importante. E olha só. Perceba que os seus atributos num jogo técnico são quase todos de excelência. Acima de 70, beleza? Além de ter uma boa força do chute dividido em pé. E 3 players estádio. Tic-tac. Carrinho limpo e firula. Tic-tac. Para quem gosta desse estilo de jogo, ele se encaixa perfeitamente. O Kaki, hein? Que jogou lá no meu peixão. O Angelo. 19 anos de idade. 7-3 de overall. E o potencial de 82. 7 milhões de euros. Salão de mercado muito baixo também. O ritmo 83. E a canhoto. Joga de meia direita, meia esquerda e ponta direita. A face dele não é real ainda, beleza? Mas tem algumas semelhanças. Joga de ala, armador aberto e armador aberto. Mano, o jogo do Angelo é o drible. É um dos melhores dribladores que você pode ter certeza que você vai encontrar no FIFA. Ainda mais por esse valor de mercado. 85 de aceleração, 83 de pique, agilidade 92 e equilíbrio 78 e 73. O controle de gol dele é muito bom e principalmente sua condução. Mas ele precisa melhorar muito o estilo de jogo dele em questão de finalização e o passe. A gente tem estilo de jogo de firula e técnico para ajudar ainda mais no estilo de jogo. O brasileiro e da mesma equipe do Angelo, tá? Dessa vez o brasileiro Wesley, que era do Corinthians, chega nessa temporada ao Osná. 73 de potencial overall e potencial 84. O cara tem aí um ritmo de 7-3, condução 7-6. Como é só a primeira aparição no FIFA, os atributos deles não são tão altos. Mas tem um potencial interessante. Valor também no mesmo overall do Angelo de 7 milhões de euros. 4 pra fintas e 4 pra perna ruim. Isso aqui já se destaca mais que o Angelo. Tem ali joga de ponta esquerda e meia esquerda. Estilo ali de jogo que corta pra dentro. Ambos para ponta esquerda e meia esquerda. Aceleração 7-7, pico 7-1, agilidade 7-6. Isso aqui poderia ser mais alto. Mas tem ali o controle de bola 7-7, condução 7-9. E precisa melhorar muito também sua finalização. Apesar de ser melhor do que a do Angelo também. E melhorar também seu passe. Além de um bom atributo pra chute de longe. Duas play styles de técnico malvadeiro, hein? Dá pra ver que o moleque é atributo lá do nada. Pegando na elite, né? Dos jogadores que temos aí. Mano, não tem muito o que dizer. É o Rodrigo. Não vou nem mostrar tantos atributos, mano. Porque vocês já conhecem ele demais, né? O cara tem 86 de overall inicial. Eu acho que poderia ser 88 do Rodrigo. No potencial de 91. Beleza? O valor de mercado dele é de 111 milhões de euros. 4 de fintas e 4 de perna ruim. Isso aqui é um absurdo. Tinha que ser 5 pra tudo nele, beleza? Ritmo 88. Tem muita recisória bem altinha também, se você quiser contratar ele. Joga de ponta direita, atacante. Ele é bem polivalente, né? Aceleração e pique 90 e 38. Fôlego também. Aqui eu vou procurar só um atributo pra criticar. Se eu achar um. Cabeceiro dele, beleza? Até que tá correto. Lançamento 7x3, passe curto 80. Além de finalização e condução que são muito interessantes. E play style dispensa comentários. Então no pique, ainda estamos nas partes dos pontas. Antes de chegar no centroavante, trago o brasileiro Savinho. Esse surpreende muito, beleza? Tem ali o overall inicial de 82. Potencial de 88, meus amigos. Altíssimo. O valor de mercado de 51 milhões de euros não é tão alto. 2 de perna ruim, 4 de fintas. A finta dele podia ser 5. Moleque é dribbla do nato. Ritmo 88. Canhoto. Joga no seat. Além de ser ala, corta pra dentro. E corta pra dentro também nas suas características. A aceleração 90, pique 87 e agilidade 90. Controle de bola 83, condução 87. Cruzamento 80 e passe curto 81. Finalização 7x6, hein? Até que deu uma melhorada, hein? Da última temporada pra cá. Uma única play style de técnica. Aqui ele poderia ter umas 13, principalmente a de malvadeza, tá? Aqui eu acho que deveria ser corrigido. Brasileiro. Que é... Mano, dispensa comentários. Gabriel Martinelli. 83 de overall inicial. 86 de potencial, beleza? Além de 50 milhões de... 53 milhões de euros de valor de mercado. Atua na equipe do Aço no ritmo 89. 4 de fintas e 3 de perna ruim. Interessante demais. 53 milhões de seu valor de mercado. Joga de ponto esquerdo pra outra direita. Caracterista se cortando pra dentro. Pique 88. Aceleração 91. Agilidade 87. Equilíbrio 81. Impulsão 82. Além de uma boa reação combatividade. Posicionamento de ataque 82. Controle de bola 84. Condução 87. Finalização 82. Precisa melhorar um pouco ali seu passe curta, hein? Precisa melhorar um pouco. E cobrança de volta 68 ali também. Me surpreende um pouco. Olha o tanto de play style dele. Tem seis play styles ali. Coisa demais, hein? Chute colocado, passe GPS, técnico, firula, pé de vento e trivela. Firula também pra mim acho que seria mais um atributo interessante pro Savinho que ficou faltando. Esse aqui pra mim é o melhor jogador do FIFA, né, mano? Não tem nem o que mostrar. 90 de overall do Vini, mano. Potencial dele é altíssimo, velho. De 94. Perna direita no ritmo 95. Finalização 84. Isso tem que ser melhorado. Porque o homem tá finalizando bem demais. Valor de mercado 185 milhões de euros. Não tem muita recisória. Dois ali de características pra cortar pra dentro. Até atacante de centroavante. Aí eu não curti, não. Pique, aceleração, agilidade, tudo acima dos 90. Reação, ferieza. Mano, despeça comentários do garoto, né? Controle de bola 90. Acho isso muito bom. Condução 93. Finalização 89. Passe curta 83. E seus play styles são 7. Chute colocada, cavadinha, veloz, firula, domínio, pé de vento como o melhor play style plus e trivela. É absurdo, Vinícius Júnior. Vamos agora na molecada aqui que é a próxima geração de atacantes, né? Da seleção brasileira. Isso aqui é bem interessante, tá? Trago agora o Ender. Que potencial de altíssimo do Ender. Quem de 91. Vai dar um inicial de 67, cara. E valor de mercado baixo de 26 milhões e meio de euros. Acho que muita gente tem contratado ele por conta disso nos seus modos de carreira aí, né? Ritmo 89. Acho alto. Beleza? Não acho que considera que ele deveria ter isso tudo, não. Finalização 76. E condução 77. Características ali de centroavante e de ponta direita. Não entendo muito. A seleção 91, pico 88, agilidade 86. Eu não acho que o Ender que tenha essa velocidade toda, não. Mas beleza. Bom controle de bola, boa condução e finalização. É com o preço de falta também. Cabeceio 70 e passe curto 68. Além de força do chute, chute de longe e voleio também que chamou a atenção. 4 play stars, pomo sem asa, veloz, firula e também o pé de vento. Mano, bacana. Tem um multa recisório de 69 milhões de euros. Baixa também. Eu acho que seria maior. 18 aninhos, né, mano? Cara, com tudo pela frente. É o Max Leonardo, menino da vila. É o Max Leonardo, rapaziada. Tem ali também interessantes atributos de controle de bola, condução, finalização. 83 e cabeceio 73. Precisa dar uma melhorada no seu passe, né? É uma play style de cavadinha. Acho que nem se consolida muito com ele, então. Deveria ter mais umas duas play styles, que o moleque também tem estrela. Rock, tá? O cara tem 76 de avião inicial, potencial de 87. É do Barcelona, mas está emprestado ao Betis. 8,5 de ritmo, finalização 79. Valor de mercado apenas 17 milhões de euros, né, mano? Tá devendo ainda um pouquinho na Europa pro Victor Rock, mas acho que é só questão de tempo. 4 de fintas e 3 de perna ruim. É... O cara atua ali como um atacante, ponta direita e ponta esquerda. Ele é bem rápido também, né? Joga ali como um ala também, além de ser oportunista, assim como o Marcos Leonardo. Aceleração 88, pique 83, agilidade 85. Essa aceleração de 88 me surpreendeu muito agora. Controle de bola 77, condução 83 e finalização 82. E suas... Questão técnica só bem interessante, tá? Pênalti 72, curva 74. Vou ler o 75, além de força do chute de 80. Veloz, firula e pé de vento são os atributos. Não sei se combina muito com ele, principalmente se pé de vento e firula, né? Veloz até que sim. Poderia ter algumas melhores, como... Vamos tentar achar de algum atacante aqui, outra playstyle pra ele. Ele poderia ter, por exemplo, uns 100 asas, né? Mas, não sei o que configuro isso. Beleza? Comenta o que você achou aí, tá? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado demais dessas promessas, que eu tenho certeza que vão te ajudar demais no seu modo de carreira. Porque os caras são muito bons, mano. E tipo assim... Cara, só contrata aqui, mano. Os caras são absurdos, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece do seu like, de comentar. Provavelmente eu vou trazer outro vídeo com outras melhores promessas, que tem muita promessa brasileira. Já teve o primeiro, esse aqui é o segundo. E eu acho que vocês vão curtir os próximos também, que irão sair. Comenta aqui, promessas de quais países vocês querem ver também, que eu trago pra vocês. Beleza? Fiquem bem. Até a próxima. E eu fui.